Opa! E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Foista, eu sou americano, professor de inglês e eu sou um coach de pronúncia para brasileiros. Um coach. Que chique, né? Então, um pouco sobre mim. Eu tenho 28 anos, acho. Eu sou da Carolina do Sul, que é um estado pequeno no sudeste dos Estados Unidos, e eu adoro ensinar e aprender línguas. Bom, eu já falo inglês, espanhol, português e eu estou aprendendo francês agora. Então, eu sei exatamente os obstáculos que você precisa superar para ser revoluente. E também já ensino inglês há mais ou menos 10 anos já. É muito tempo. É tipo a única coisa que eu fiz na minha vida, gente. Mas eu adoro, sinceramente. Eu já ensinei crianças na Espanha, que mais imigrantes aqui nos Estados Unidos. Já ensinei para vários ONGs em Guatemala e já ensinei muitos, muitos brasileiros. E hoje em dia, o meu foco é ensinar a pronúncia para os brasileiros. Por quê? Porque, primeiramente, eu adoro vocês. Eu adoro o Brasil e os brasileiros. São gente boa. Mas, também, depois de ensinar quase 5 mil brasileiros nos últimos, sei lá, seis anos, eu percebi que quase todo mundo está sofrendo com as mesmas coisas. Quase todo mundo pode ler e escrever relativamente bem, digamos, mas quase todo mundo sofre muito no momento de falar e entender nativos. E eu acho isso é um problema da pronúncia. É porque o inglês é uma língua fonética, quer dizer que o jeito que a gente escreve não tem nada a ver, nada a ver mesmo com o jeito que a gente fala. Então, quando eu estou falando sobre a pronúncia, eu não estou falando sobre o sotaque, né? A ideia não é para ter um sotaque perfeito. A ideia é se comunicar bem, com clareza, com naturalidade, né? E o que mais? Então, para fazer isso, você precisa entender os sons do inglês. Você precisa entender os erros mais comuns do brasileiro e também como produzir o inglês fisicamente. É um ato físico. E é exatamente isso que fazemos em nossas aulas. Então, acho que é isso, gente. Qualquer dúvida é só falar e espero ver você logo. Até já, já. Tchau!